Sim, ao começar de estudar novamente, abriu o conhecimento de novo. Coisa que vem na memória da gente, no caso, que você relembra o que passou, aliás, o que você perdeu no passado. Que foi bastante tempo, só pensando em trabalho e depois, não estudar. Se eu tenho continuado só os estudos, sem pensar em trabalho, seria bom. O meu conhecimento de mundo, eu já conheço o mundo desde muito tempo. Desde que eu nasci ali. Desde que eu nasci. E o mundo, eu conheço, no caso, desde 75. Eu espero que 2013 seja melhor do que 2012. E que esse, essa, 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 é, que estou falando aí de o mundo acabar na sexta-feira, sei lá, dia 21. Realmente são coisas que não entram na minha cabeça, entram na cabeça de quem quiser, né. Porque eu estudo, quem estuda esse tipo de coisa, estão, esses que sabem das coisas, porque estão estudando, mas quem sabe mesmo das coisas é Deus. Não, em 2013 eu vou continuar a mesma coisa, né, que eu estou fazendo hoje, trabalhando, né, se for o caso, continuar a estudar, né, e é isso aí.